Hoje de manhã o Fórum de Competitividade de Desenvolvimento do Oeste se reuniu lá em Chapecó, no Oeste. No encontro foram discutidas alternativas para a viabilidade da Rota do Milho entre Brasil e Argentina e Paraguai. A Rota do Milho é um trajeto para a importação do grão para Santa Catarina, ligando o Paraguai a Dionísio Cerqueira. Atualmente, quando importado do Paraguai, o milho chega ao estado passando por Foz do Iguaçu, no Paraná. A viabilização do novo trajeto pode reduzir consideravelmente o calor e o valor do frete. Consequentemente, proporcionar também uma maior competitividade para as agroindústrias da região. O projeto consiste em buscar para o Paraguai o milho para abastecer a imensa cadeia produtiva da avicultura e da suinocultura industrial catarinense. A intenção é fortalecer as empresas e a economia regional. O encontro, então, quem sabe seja viabilizado o mais rápido possível essa Rota do Milho. É, porque daí baixa o valor do preço do milho. O porquinho e o franguinho que comem o milho ficam também mais barato. Aí a carne chega mais barata também para o consumidor. Importante, isso aqui se discute há muito tempo. Há exemplo do que acontece com a rodovia do frango, que não sai nunca. Também para baratear logística, mas por enquanto nada que evolua essa situação.